Boa noite a todos, Sr. Presidente, Comércio das Vereadoras, tenho que falar como o saudoso Elias do Enrato, que são muitas coisas e se falar lento não vai ter como falar tudo. Quero novamente, Sr. Presidente, fazer a cobrança à Vossa Excelência, a qual falou aqui que eu mandava quebrar ou ajeitar o banheiro da rodoviária e tá lá. Pior do que o que se encontrava. E Vossa Excelência, faz parte da administração, você é o presidente desse poder e não mostra o poder legislativo nessa cidade, você não mostra o poder que você tem de presidente. O hospital Vitória Navidad foi procurado por um funcionário da saúde, aonde ele dá, tiraram praticamente tudo do hospital pra uma reforma e lá se encontra uma equipe vacinando, né, e perfeita e, rapaz, é um absurdo. O estado que se encontra o hospital, o banheiro não funciona, nada tá funcionando, as funcionárias que estão trabalhando nessa vacina dizem que infelizmente tem que ir porque é obrigação, mas já foram até na promotoria, não tem promotor pra fazer essa denúncia e estão reformando o hospital. E lá, a carro rodou, a catiga de bombo que estão em cima do forro, é um absurdo. Os banheiros do estádio, já estamos com dois finais de semana que foi inaugurada a iluminação do estádio, incompleta porque caiu dois postes de vira do de sábado e já tá com dois finais de semana, não colocaram ainda os restantes dos postes. O vereador Elianço parabenizou na sessão passada, mas eu quero que ele encobre do prefeito, que ele tenha acesso direto com ele e os banheiros. Ouvi pessoas que estavam assistindo o jogo, me chamaram pra me reclamar do banheiro dos torcedores e dos vestiários, que não funciona, não presta nada. Ao redor do campo do estádio, naquela área da bancada, você encontra pedaço de pau, pedra deste tamanho e a gente vê pela televisão, aqui não é diferente, até porque o prefeito já foi vítima de uma manifestação onde vândalos quebraram a casa dele e aqui, num campo de futebol, se houver uma confusão, uma discussão entre torcidas, é um risco. Com dois policiais não tem como fazer segurança, porque hoje os jogos, que são à noite, as partes do futebol, tá dando muito torcedor. E eu queria que fosse encaminhado isso ao executivo. Outra preocupação da gente é com aquela energia do estádio. É uma coisa muito boa que todos os estivilenses, nós sempre sonhamos com isso, esperamos que melhore a iluminação, mas a preocupação maior é quando chegar a conta de energia. Por quê? Porque a diária da Secretaria de Educação praticamente de dois e dois vezes, três e três vezes é cortada. Semana passada fui procurado pelo funcionário da Secretaria de Agricultura para me mostrar. Acabou de ser cortada a energia. De quarenta, cinquenta reais. Você imagina quando chegar uma conta de energia do estado que ninguém sabe quanto é que vai ser o valor. Então, tudo são coisas que preocupam. Mas dessa administração não se espera nada. A única coisa que se espera é algum dos colegas vereador da base da EFB. Defender de que forma? O prefeito mente para eles e eles já davam para saber que é mentira. Aí chega aqui e fala, não, o prefeito falou que vai fazer isso e o prefeito está se lixando, tanto por Tibira como por Tibiresse. A maior prova disso é o prefeito não cuidar da educação, que é a base de toda a sociedade. Você tem ideia? Os alunos do Iverman passaram uns quinze dias sem transporte, não tinha transporte, aquele fome. O prefeito chamou o pai de aluno em aluno e mentiu. Não vai ter carro agora, não vai faltar. Coitado dos alunos. Vão um dia, passa dois aí e pergunto por que não tem combustível. Ele está se preocupando? Não está. Porque o combustível vai embora ele tão pouco, para fazer um bem para tantas pessoas, tantas famílias, para os jovens que estão estudando, que é o futuro do nosso Tibira, do nosso Maranhão e do Brasil. E ele não está se lixando, não está ligando. Para ele tanto faz ter educação como saúde. Tudo é uma coisa só. O que importa é o bolsinho dele. Estão deixando, para ele está bom demais. Eu ouvi agora há pouco do professor e colega, vereador Manuel, a pessoa que eu tanto zelo e tenho a preço, ele falar da efetivação dos agentes de saúde que de certa forma vai onerar os cofres do município. Mas por quê? Se o agente de saúde o dinheiro vem, não tem nada a ver. O prefeito simplesmente vai só fazer o pagamento. Não tem nada a ver. Isso aqui não vai onerar em nada. Agora vai onerar sim. O depósito, o repasse do IPAM, a qual eu estou surpreso por não ter sido convidado para essa reunião, porque eu faço parte do conselho. Sou membro do conselho. Mas vamos esperar e vamos pedir adeus. Porque nesse eu acredito. Nesse gestor que traz os candidatos dele para pedir voto, faz meio e muito despesa com gasolina para moto e para carro e chega lá no palanque dizendo que já fez estrada, eu desconheço. Porque agora há pouco, como acabou de falar o novo colega, vereador Vilso, nós vamos mostrar o trabalho que nós fizemos fiscalizando os colégios, pagamento de zelador, carteira, posto médico, pontos. Nós andamos em praticamente todo o município. Se não me falha a memória, parece que são três ou quatro escolas que está faltando duas. Duas escolas só que está faltando para a gente. E esse trabalho nós vamos mostrar convidando, estamos convidando, não só eu, mas os colegas, estamos convidando para quarta-feira. À noite nós vamos mostrar para ver a realidade, como é que se conta a educação do nosso município. E aí ele chega, o prefeito chega no palanque e diz que fez estrada. E se vocês verem, nós filmamos, conseguimos ainda filmar alguns estrechos das estradas econômicas passando, que a gente queria e a população da zona rural, que pelo menos fosse raspado com a máquina niveladora. Mas nem isso. Senhor presidente, só concluindo, só concluindo. A ponte da Lágua Preta, assim como outras que foram recuperadas, né? A da Lágua Preta ainda não foi. As outras que já foram recuperadas o ano passado, para esse ano, já estão caindo. Eu queria falar também dos DVDs, senhor presidente. A qual eu falei? Da gravação que eu tenho que encaminhar para os órgãos, senhor presidente. Eu ouvi o colega falando do mandato de segurança que você entrou e vai entrar com outro documento, né? Eu espero que não seja no rasteiro que nem está sendo esse DVD, porque senão não vai adiantar. Eu queria, só para concluir, falar um pouco da fala do novo colega, também que eu tenho apreço, o vereador Enés, na sessão passada, a qual eu me referi, falei que ele estava faltando nos trabalhos da CPI, ele como membro. E ele se justificou sem justificar. Porque hoje, ou você justifica, prova no papel, ou você não está justificando, não está comprovando nada. E ele ainda disse que eu tinha quatro mandatos e que não sabia de nada. O vereador da CPI é a vossa excelência, o vereador Gilson. E o vereador Gilson comprovou que ele não tinha justificado a ausência. E o relator acabou de pedir que o presidente use o regimento interno e tire ele da comissão, porque é assim que o regimento diz, e coloque um outro vereador. E por cima de tudo, o vereador até aceita que ele é desinformado mesmo, até porque ele passou um tempo ausente de Timbira e chegou bem próximo da eleição. Ele falou que eu tenho quatro mandatos. E não são quatro, meu irmão, são cinco. Estou no quinto. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.